Recentemente eu conversei com duas sócias que estavam montando uma loja, preste atenção nesse caso que talvez seja parecido com o seu aí, você quer abrir um negócio, você quer montar uma loja, você quer montar um ponto físico, você quer expandir o seu negócio atual, preste atenção nesse case que eu tenho para compartilhar com você. Eu sou o João Canova, sou especialista em franquias, tenho mais de 15 anos de mercado, são quase 20 anos já de mercado e eu venho trazer dicas de franquias para você usar aí no seu negócio, mesmo que você não seja um franqueador ou um franqueado. Preste atenção nesse case, eu conversei com duas sócias, elas estavam ampliando a loja delas, elas já tem um negócio, o negócio já funciona, elas já vendem pelas redes sociais e elas estão crescendo, estão expandindo o negócio delas, agora com uma loja física. Olha só que interessante, elas foram lá, escolheram ponto, contrataram a arquiteta, estão reformando a loja, estão montando e aí elas me conheceram, vieram falar comigo sobre ajudá-las em estruturar essa expansão, estruturar essa nova fase do negócio, mapear processos, como funciona o plano de negócios, ajudar nessa estruturação. E aí, papo vai, papo vem, nós decidimos que a marca precisava agora de registro e por algum motivo, por algum acaso, nós não conseguimos o registro da marca. Então o que eu quero passar para você nesse vídeo de hoje é um planejamento, um passo a passo, papel e caneta na mão, porque o que eu vou passar para você nesse vídeo vale ouro para você não bater cabeça aí. Preste atenção, preste atenção, você quer abrir o negócio ou quer expandir o seu negócio atual, primeiro passo, vai abrir o negócio, você tem que contratar uma pessoa especialista em naming. O que é isso, João? Naming? Criação de nomes. Só que uma criação de nomes especificamente para marcas. Importante você dizer, mesmo que você tenha o seu nome como a marca do seu negócio, você vai precisar de registro da sua marca também. Só que vamos por partes. Primeiro, se você não quer colocar o seu nome na sua empresa, na sua marca, você precisa ter o naming da sua marca, precisa ter um profissional de preferência com especialização em branding, com especialização em redação publicitária, para criar um nome original e registrável, patenteável. Você precisa ter um nome original para a sua empresa. E aí, verificando o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, você tem lá uma base de marcas, você faz uma pesquisa, é gratuito, você pode criar sua conta lá no INPI e ver se tem já marcas registradas com o nome que você teve ideia aí. Então, tome muito cuidado. E aí, falando com as sócias, eu falei para elas, olha, eu preciso, peraí, a gente precisa, vocês já estão com a arquiteta, preste atenção, já estavam com a arquiteta reformando o ponto. E não tinham a logo ainda registrada, não tinham o nome registrado. E se vocês não conseguirem esse registro, o que vai acontecer? Elas pararam para pensar, falaram, nossa, a gente não tinha pensado nisso, meu Deus, e agora? O que será de nós? Então, olha só a dica importante. Primeiro ponto, você precisa contratar alguém para criar o nome. Ah, João, mas eu tive essa ideia, eu tive a ideia do nome, eu que criei o nome, mas se o nome não der registro, você tem que desapegar. Você vai ter que contratar alguém para criar outro nome para você. Junto com essa criação de nome, você tem que contratar a criação de uma marca profissional. Você tem que criar um logotipo registrável, patenteável, original, que não carregue nenhum tipo de alusão ou referência a nenhuma outra marca. Já vi muitos casos que o INPI barrou o registro, porque estava usando o tipo de letra que a gente chama fonte, estava usando a fonte de outra marca, estava usando a cor de uma outra marca, às vezes estava com um nome quase parecido, quase igualzinho, mudando, às vezes colocando duas letras, duas vogais, duas consoantes. Cuidado, porque isso, o INPI é especializado em registro de marcas e eles vão pegar. Opa, peraí, tem uma marca parecida com isso aqui na nossa base de dados e eles vão recusar o seu pedido de registro. Então, enquanto você não tem esse caminho bem definido, não se aventure em contratar um ponto comercial, passar contrato de aluguel, contratar arquiteto, gastar com reforma. Imagine, você vai lá, faz uma inauguração bonita, maravilhosa, um ponto novinho, uma loja novinha, gasta com estoque, gasta com equipe, treinamento, folha de pagamento e tudo mais, e aí você precisa trocar o nome da empresa. Imagina, trocar fachada, trocar, que você acabou de, às vezes está pagando até a parcela lá do fornecedor de comunicação visual, você tem que refazer tudo de novo. Muito cuidado com isso, porque pode acontecer e já aconteceu várias vezes. Então, com essas sócias aí, eu falei para elas, olha, peraí, tem algumas etapas antes, eu vou precisar criar agora a marca em cima do que vocês já estão fazendo na loja. Vocês estão usando preto, dourado, qual é a paleta de cores da marca? Ah, nós não pensamos nisso, então, peraí, a gente precisa voltar, porque se você tem essas etapas muito bem definidas, você tem economia de dinheiro e tempo. Agora, se você precisa voltar no tempo, você vai precisar gastar de novo. Então, olha só, fazer nome, fazer a logo, todo o manual de marca, manual de identidade visual, você precisa ter a plataforma de marca preparada, como que essa marca vai se comunicar nas redes sociais, qual o tom de voz da marca, qual a temperatura da marca, é uma marca quente, uma marca mais fria, uma marca neutra, você vai usar que tipo de fotos, então você tem que pensar em tudo. Então, tome muito cuidado com essa preparação do negócio antes. E dá para você contratar baratinho, tem freelance baratinho na internet, mas tem profissionais muito bons também, que exigem uma remuneração maior por conta da experiência, por conta da entrega, do serviço, mas faça de acordo com a sua condição e, claro, faça com um profissional. Muito importante que você faça com um profissional especializado em branding, que ele vai entregar, pelo menos, essa identidade visual e essa identidade verbal para a sua marca. Depois que você tem isso, olha só, identidade visual, você tem uniforme, você tem embalagem, caixinha, sacolinha, você já tem tudo pronto, você não pode se dar o luxo de perder esse material. É por isso que tem um passo a passo, uma etapa. Você está anotando aí, primeiro, naming, depois o branding, logotipo, manual de identidade visual, aliás, manual da marca primeiro, manual de identidade visual depois. Depois você vai para packing, por exemplo, se você vende produtos online, você tem embalagens, rótulos, o seu produto é um produto físico, é um produto digital, você precisa embalar, empacotar esse produto para vender ele de acordo com o canal de vendas que você definiu. Vai ser online, vai ser e-commerce, vai ser porta a porta, vai ser catálogo, como que vai ser a venda desse produto ou a entrega desse serviço que você se propôs. Então, passo a passo, vai devagar. Depois que você tem tudo isso pronto, aí sim é hora de você buscar um ponto comercial. Aí sim é hora de você fechar um contrato de locação. Aí sim é hora de você contratar um arquiteto, uma arquiteta, e fazer a reforma e adequação do seu ponto de acordo com o manual de identidade visual que a agência ou profissional especialista em branding fez para você. E aí está com a loja bem estruturada, está com o seu ponto físico, está com seus produtos já encaixotados, prontos para entregar, prontos para vender, aí sim você vai fazer uma soft divulgação. A gente chama de soft opening, que fala, olha que nome chique, soft opening. Ou seja, você vai abrir o seu negócio antes de sair fazendo propaganda, você vai começar a operar o seu negócio sem alarme, vamos dizer assim, sem contar para ninguém. Mas como assim, João? Vou abrir o negócio e não vou contar para ninguém? Sim, vamos com calma. Por quê? Porque agora é hora de você acertar a operação. Você vai abrir a sua loja antes de você fazer aquele coquetel de inauguração, antes de você fazer um monte de coisa, o que você vai fazer? Você vai fazer uma abertura, vai contar para os seus círculos sociais mais próximos, para as pessoas mais chegadas, e aí sim, depois que você fizer esse acerto na operação, imagina um estabelecimento de alimentação, você não pode sair contando para todo mundo que está aberto, que está funcionando, sem ter essa operação, equipe redonda, todos os processos, cozinha, está tudo certinho, aí sim você faz a campanha de inauguração. Primeiro abre, vai passar ali umas duas semaninhas, três semaninhas, vai acertando, conta para os amigos, conta para os mais chegados, conta para a família, faz uma inauguração mais fechadinha um pouco, uma inauguração mais restrita, chama esse pessoal, e aí sim, acerta a operação. Uma, duas, três semaninhas, na hora que está mais redondinho, aí sim você faz um marketing de inauguração, e conta para a cidade inteira, para o bairro todo, conta para todo mundo que vocês estão funcionando. Então é muito importante você seguir esse passo a passo, para você não se atropelar, para você não correr riscos de perder dinheiro. Preste atenção, se você seguir o passo que eu falei aqui para você, você vai economizar um caminhão de dinheiro. Porque eu passei até uma proposta agora para as sócias, e elas falaram, poxa João, não conseguimos fazer esse investimento agora, porque estamos fazendo investimento na loja, estamos fazendo investimento no estoque, estamos fazendo a confecção dos uniformes, estamos investindo um caminhão de dinheiro aqui, e não conseguimos agora fazer essas etapas que deveriam ter vindo antes de todas essas outras etapas. Então para você não perder dinheiro, e não correr o risco de perder a sua marca, o seu nome, siga o passo a passo que eu contei para você aqui hoje. Tá bom? Se você gostou, vou pedir para você, se você está no YouTube, inscreva-se no canal, muito importante a sua inscrição, se você curtiu, deixa um like aí, deixa comentários, mande dúvidas, mande esse vídeo para uma, duas, três pessoas, para a gente ajudar mais empreendedores também. E se você está em alguma outra rede social, muito obrigado pela companhia, continue seguindo o conteúdo da Nova Era Estratégia, e é exatamente isso que eu passo aqui para você, dicas do que as grandes franquias usam, que você pode usar no seu negócio também. Tá bom? Eu sou o João Cano, você é especialista em franquias, espero que você tenha gostado, e a gente se vê num próximo vídeo, hein? Até mais, um abraço, tchau, tchau!